Tudo bom com vocês? Antes de vocês assistirem esse vídeo, então deixem seu like e se inscrevam no canal, certo? Eu vou fazer para vocês agora uma caipirota no tanque de lavar roupa, certo? Mostra aqui o tanquinho. Vou apresentar para vocês agora os ingredientes, certo? Primeiro. Olha, duas duas de limão. Não, aqui tem mais duas duas. Aqui tem o que? Tem que limão, pode, certo? O pacote de açúcar, só que eu vou usar só a metade porque o tanque é mini, certo? Três garrafas de vodka, certo? Tem mais uma aqui. E um pouquinho de gelo, certo? É isso aí. Vou cortar os limões aqui dentro, certo? Vou cortando aqui o limãozinho aqui que é para cada hora. já coloquei o limão, vocês podem ver. Agora eu vou colocar o açúcar. Certo, Lu? Certo. O açúcar, Lu? Estão filmando. Luzinete é a minha senegafrista. Nem pacote que é açúcar. Só pacote. Primeira vodka deles, certo? Primeira vodka que eu vou colocar dentro, certo? A segunda, a terceira vodka que eu vou mostrar, eu coloquei duas, certo? Vou colocar a terceira, mostra aqui como é que ficou. só o toddy. Agora eu vou colocar a terceira. Vocês que tem muito trabalho, para não demorar muito, vocês vêm aqui, olha aí. Corta o bico dela, certo? E arrocha. Agora vamos jogar o gelo dentro, entendeu? Vamos jogar o gelo dentro. E é isso aí, galera. Agora eu vou ligar ele, vou bater, certo? Vou ligar ele para bater, para ficar soltão. Bora ver o que vai acontecer. Certo? É isso aí. Se você tiver interessado em aprender, essa, que é pior, entre no meu canal lá, acesse, faz, se inscreva, e deixe seu like, tá bom? Lá vai ter todos os ingredientes, todas as parábolas. Mato demais. Oi, 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 oi. E aí, senão gira! Vamos lá, e aí, sim, vamos lá. Joubra!